A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que será que você não assume Que quando eu passo com a sua ex-amiga Te mata de seu medo Por quê? Aceita, receita Fica chorando, escondida Se afogando na bebida Assuma, não desfaça Confessa logo, quebra minha causa Que tudo se acaba Você não vai, você não vai Aceita, já chega Fica chorando, escondida Se afogando na sua ex-amiga Vou, peça amor É o beijo de praxão É o beijo de praxão É o beijo de praxão Vou, vou Vou